Olá, onde quer que você se encontre nesta manhã de sábado, eu estou aqui em Lisboa, um sábadozinho bem friozinho, um dia encoberto, mas o Senhor me deu forças para sair, fazer uma caminhada, então isso é motivo para agradecer, estamos vivos, estamos com saúde, isso é motivo para agradecer. Não sei qual a sua necessidade hoje, mas a palavra do Senhor diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, glória a Deus, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual a necessidade dessa pessoa hoje, meu Deus, mas o Senhor sabe, vem de encontro a necessidade dela, Pai, seja onde ela estiver, seja o que for que ela estiver a enfrentar no dia de hoje, meu Deus, a sua mão poderosa não está encolhida, meu Deus, para que não possa atendê-la, Senhor, os seus ouvidos não estão surdos, para que não possa ouvir o clamor dessa pessoa, meu Deus, por isso eu a entrego nas tuas mãos, meu Deus, entrego cada membro deste canal, entrego cada inscrito, entrego cada Senhor, pessoa que está visualizando, ouvindo esse vídeo agora, meu Deus, vendo e ouvindo, seja abençoada agora, onde você estiver, o Senhor te alcança, o Senhor te guarda, guarda-se, guarda a sua família, descansa o seu coração, pois o Senhor é com você, tenha paz, tenha alegria, aproveita esse dia, porque o Senhor é com você, se você estiver impossibilitado, seja o que for que você possa passar neste dia, o Senhor te alcança agora, te dá a paz que você precisa, lembre-se, não existe nada melhor e mais maravilhoso do que a presença do nosso Deus, Ele é tudo que nós precisamos.